O Big Bang aconteceu na galáxia mais antiga, mas... Aqui na cabeça do Gal, cara. Na verdade, o planeta existia, o planeta se chocou na cabeça do Gal. Por isso que explodiu. O Gal é antes do Big Bang. O Gal é um deus. Mas também aconteceu exatamente onde você está agora. Porque a gente está dentro de onde a explosão aconteceu.